Fique agora com o resumo semanal de As Aventuras de Poliana, de 20 do 5 a 24 do 5. Capítulo 264, segunda-feira, 20 de maio. Yasmin inventa ao clubinho Magabê que Filipa é uma androide. Hugo e Eric armam um plano para causar no concurso de beleza. Brenda e Gabi culpam Mirella sobre a proibição do uso dos celulares. Gleice procura Arlete e Vini e oferece para que eles passem um tempo em sua casa, que está cheia de entulho. Jeff vequece chorando na escola e tenta consolá-la. Na sala de dança, Poliana se esforça para acertar os passos de balé e Luisa chega, aconselhando a menina de acordo com suas experiências no passado. O concurso para escolher a garota propaganda da Fios Maravilha começa e uma a uma as meninas vão se apresentando. Verônica, Roger e Ruth vão à sala em que está acontecendo o concurso bem no momento em que a Filipa entra para se apresentar. Enquanto isso, rola a maior confusão, já que o plano de Hugo e Eric dá certo. Lindomar volta à comunidade e chama por Ciro. Nancy recebe várias mensagens de Walt Disney e o bloqueia. Afonso desabafa com Dorval sobre a falta que sente de Luisa. Marcelo conta a Yuri que ele e Luisa estão juntos. Débora vê Luisa ensinando Poliana e discute com ela. Filipa e o Clubinho Magabê vão parar na diretoria. A agente está selecionando as garotas para o concurso. Vequece-a e a convida para ser a estrela da propaganda. A menina triste recusa. Arlete desabafa com Verônica sobre sua situação. E a amiga promete ajudá-la. Capítulo 265, terça-feira, 21 de maio. Brenda aconselha Cassia a voltar a dançar para se sentir melhor. A família de Lindomar não sabe como contar a ele sobre a morte de Ciro. Jeff observa Brenda ajudando sua irmã e se emociona. Filipa se revolta por ter perdido o concurso e por ter novas visitas em casa. Luisa vai à padaria para levar Lorena e encontra Marcelo e Nadine na mesma mesa, junto com João. Afonso tenta usar um aplicativo de relacionamentos para encontrar um novo amor. Disposto a ajudar Sérgio, Penglinton entrega o tabuleiro de veterna a ele. Lorena coloca imagens de sua infância na TV para que os pais relembrem os velhos tempos. Sem saber que Marcelo está com Luisa, Nadine dá em cima dele na frente de todos. Lorena faz os pais darem as mãos e Cláudia entra na casa bem na hora, vendo tudo. Verônica mostra a casa para Vini, Lindomar e Arlete, enquanto Roger fica furioso. Walt Disney conta a Jeff que o segredo que Ciro estava escondendo tem a ver com Penglinton. Roger, aos berros, expusta os hóspedes de Verônica. Gleisi sofre com falta de dinheiro. Cassia conta a ela sobre a possibilidade do concurso. Verônica, Branca, Gui, Raquel e Mirella armam um plano para o CLP ajudar Gleisi e Arlete. Guilherme, furioso, briga com Roger por ele ter expulsado a família de Vinícius de casa. Capítulo 266, quarta-feira, 22 de maio. Filipa reclama por Débora estar ocupando seu quarto. Arlete começa a reclamar da casa de Gleisi. Poliana e João desconfiam dos encontros escondidos de Luisa e Marcelo. João acha que ele está saindo com Nadine. Gleisi pede para Jeff esquecer aquilo que Ciro lhe disse antes de morrer. Raquel se anima por Fernanda conseguir um apartamento e ela ter um quarto só para ela. Ruth e Bento jogam xadrez juntos. A pulseira de Sophie continua não funcionando e seu braço a incomoda. Ela procura Penglinton para resolver o problema. Sérgio se irrita em casa para poder dar continuidade ao projeto e Joana se revolta. Nadine vai à casa de Marcelo e leva um jogo para ele e João. Lorena desabafa com Poliana sobre estar triste por seus pais não ficarem juntos. É revelado que Sophie tem um braço biônico. Nadine, João e Marcelo jogam juntos. Afonso mostra que Cláudia está ativa no aplicativo de relacionamento que está usando. Em um encontro na escola, Cláudia e Fernanda brigam. Enquanto isso, Débora provoca Luísa. Poliana pergunta para Penglinton se ele e sua tia estão namorando. Capítulo 267, quinta-feira, 23 de maio. Nancy recebe sua primeira encomenda para vender seus doces e fica radiante. Mirella grava um vídeo para ajudar a família de Vini. Gabi procura Mirella e diz que não vai deixá-la roubar o Vinícius dela, assim como fez com o Grêmio. Penglinton conta a Poliana que não tem tempo para relacionamentos. Débora continua provocando Luísa e faz revelações do passado na frente de todos. Mirella e Gabi discutem feio. Luísa brava questiona Marcelo sobre o porquê Nadine estava na casa dele, já que ela postou uma foto nas redes sociais. Roger tenta se aproximar de Guilherme e o convida para andar de bicicleta junto com ele. Além disso, ele sugere convidar Raquel e sua família para jantar em sua casa. Débora diz a Roger que Glória anda tendo lapso de memória. Luísa chora lembrando da reunião traumática com Débora e abraça Marcelo. Durval e Cláudia dão um tempo em seu relacionamento. Ela entra em casa e desabafa com Yasmin triste. Marcelo aconselha Luísa com todo o amor. Filipa surta com a bagunça de Débora em seu quarto. Penglinton conversa com Sarah e diz que as crianças estão perto demais de descobrirem seus segredos. Capítulo 268, sexta-feira, 24 de maio. Na casa de Gleice, a família de Jefferson e Bento se organizam para dormir. Poliana questiona Luísa por que ela anda apaixonada. Mirela conta a Nancy que Luca mexe com ela e a prima a aconselha a investir nele, já que Vini é comprometido. Gleice conta a Kessia que ligou para a produtora da Fios Maravilha. Cláudia começa o dia muito mal-humorada e Gael e Benício não entendem nada. Durval também acorda revoltado e discutindo em casa. Roger fica exausto na pedalada com Guilherme. Poliana aconselha Kessia a jogar o jogo do contente. Marcelo escuta Poliana falando de Penglinton e de Luísa para João. O CLP coloca uma caixa de doações na padaria de Durval para arrecadar donativos e conseguirem recuperar a casa de Arlete e ajudar Gleice. Provocada por Gabi na escola, Mirela diz que gosta mesmo é de Luca e o beija na frente de todos. O menino fica feliz. O comprador dos doces de Nancy não se identifica e ela fica confusa, mas feliz porque conseguiu vendê-los. Lindomar volta a trabalhar e não lembra de nenhuma criança. Mirela diz à Luca que só fez aquilo para despistar Gabi. Filipa acusa Paola de trocar o spray por tinta e ter estragado sua participação no concurso.